Além do aquecedor do quarto das crianças estar com problema, ainda por cima ele é barulhento. Ai gente, deu certo. Eu peguei a de mais cara mesmo, de R$449. Nossa, eu tô assim estressada. Estressezinho. Estresse bobo, besta. Calma, calma. Se preocupe, tenha calma. Graças e paz. Quem é vivo sempre aparece e está de volta. Gente, estou aqui no Carrefour agora. As crianças estão na escola. Já trabalhei hoje. Daí eu tô aqui, eu tô procurando ver se eu acho uma roupa de cama bonita. Nossa cama. Ai, eu tenho muita vibe do roupa de cama branca, sabe? Branca, azul, verde, essas cores assim. E eu tenho um bloqueio de pegar de outras cores. Mas eu queria muito um de outra cor. Olha essa daqui. Ai, que linda é essa. Só que essa é bem na vibe dos que já tem lá em casa, né? Mas eu gostei dela. Vinte e nove euros. Vinte euros. Só que eu tô querendo ver se eu não acho, gente. Ela ecológica. Queria ela ecológica pra... Pra mim passar naquele eco checo, sabe? E aí eu vou pegar um aquecedor aqui também. Vou pegando. E vou mostrar pra vocês quais foram as coisas que eu escolhi, tá? Espero muito que vocês gostem de acompanhar com a gente. Ó, uma coisa que eu tenho certeza que eu vou pegar é um aspirador. Ó, um aspirador de carro. Ah, esse é de água e carro. Água e poeira, aliás. Esse é esse aqui mesmo que eu vou levar, gente. Não precisa de uma coisa muito grande. Não precisa de um trem muito demais, não. Eu peguei a roupa de camarim, mas eu ainda tô pensando se eu vou levar. Mas eu vou levar esse aspiradorzinho aqui pra mim. Agora eu vou atrás de uma chufagem. Que é um aquecedor. Ó, estão aqui. Eu quero um igual no meu quarto. Que seja silencioso. Ó, aquecedor. Vou pegar esse aqui. Porque ele é o único que eu tô vendo que é silencioso. Além do aquecedor do quarto das crianças estar com problema. Ainda por cima, ele é barulhento. Ainda por cima, ele é barulhento. E aí, o Miguel tá ficando incomodado com isso. Ele tá reclamando que tá fazendo barulho. E ele tem medo, sabe, do barulho. Então... Mais um motivo. É por isso que tem que trocar. Eu saí pra pegar um carrinho. E aí, eu tô com muita confinância. Não sei o que a gente tem. Aqui do lado, tem um restaurante. Lancho e garro. Ou lunch e garro. Cada um fala no jeito. E aí, eu vou comer. E volto lá. E aí... Ali, aqui, atravessando aqui a rua, tem uma loja. Acho que eu vou deixar o carro aqui. E vou lá. Nessa loja. Ver se eu acho. Porque talvez eu acho lá. Pra passar no meu cartão, né? Do Eco lá. Então, eu vou ver se eu acho e encontro lá. Se não... Aí, se não, gente... Vou voltar aqui e pega aqui mesmo. O almoço é esse pãozinho aqui. O louvão. Batata frita. Muito bom. Bom, gente. Eu vim aqui na... Na loja. Porque... Alguma coisa me incomodou pra vir aqui. E... Eu encontrei a máquina. E o vendedor foi super simpático. Super gentil comigo. E eu acho que vai ser essa. Essa passa. Ele vai passar pra mim. Não passa normalmente. Mas ele vai passar pra mim. E... Ela tá a 229 euros. Tem, assim, uma diferença grande de preço e de qualidade pras outras. Que são 400 e tanto. Mas, acho que o que eu tô preferindo é de 400 e tanto. Tem uma aqui que é 449 da Electrolux. Aí, eu não sei, gente. Por que que acontece? Tem essa de 449. E eu posso inteirar o restante do valor, entendeu? Aí, eu tô sem saber. O que que eu faço? Bom, gente. Eu tô em dúvida entre essa daqui de 449. Ó. Electrolux. Ela é muito boa. Eu já percebi que ela é muito boa. Porque ela tem até o negócio de... Quanto tempo que tem que você começou. E quanto tempo vai demorar pra ficar pronta e tudo. Então, ela é muito boa. E ela é bem completa as coisas dela, sabe? E tem essa daqui. Que é mais simples. Porém, é a metade do preço da outra praticamente, sabe? E aí, eu não sei. O que que eu vou fazer? Ai, gente. Deu certo. Eu peguei a de mais cara mesmo. De 449. Mas, assim, é uma coisa que vai me durar mais tempo. Que eu vou ter menos dor de cabeça. E ela é linda, gente. É linda. Eu tô tão feliz que eu comprei minha secadora, gente. Aí, eles vão me entregar, acho que amanhã. Vamos ver como é que vai ser. Nossa, maneira ela. E... Tô muito feliz com a minha amixinha. Nossa, eu tô assim estressada. Estressezinho. Estresse bobo, besta. Que eu não sei de onde veio esse estresse. Tem palhaço. Tem palhaço pra mim. E aí, quando a gente tá estressada assim, gente. A gente não aguenta barulho na cabeça. A gente não aguenta nada, né? A gente fica chato. Chato. Essa é a verdade. E aí, o Miguel tá ali brincando com os carrinhos. Pensa, não sai um barulhento. Aí, ele vai... Cada um que o carrinho faz. Mas tá tudo bem, né? Nem todo dia a gente tá bem. E tá tudo bem por isso. Cadê o Miguel? Não pode fazer isso. Então, esconde, 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 esconde. Não pode fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu fico em oração com Deus no pensamento o tempo todinho. Então, vamos lá. Gente, vocês viram como é que tá? Meu Deus, tá muita neblina. Pra vocês terem noção que eu me perdi vindo pra cá por causa da neblina e não vi a saída, sabe? Que eu tinha que virar. Então, pra não acontecer de novo, vou colocar o GPS. Tchau pra vocês. Ai, gente, melhorou, melhorou a neblina. Graças a Deus, esse caminho aqui parece que vai ser mais tranquilo. Nossa. Música. Música. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E quando dirigiu depois desses 4 anos foi muito pouco. Não pegou a estrada nem nada do tipo. Fazer esse caminho que tá aí por último pra vocês. Com essa neblina. Foi assim que eu dirigi o primeiro dia. Tava daquele jeito. Desse jeitinho. Por isso que eu paniquei. Por isso que eu entrei em pânico, gente. Porque como que não entra em pânico, né? Uma neblina dessa. E é muito, 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 muito perigoso. Né? Então, gente... Foi tenso. Tchau. 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 Ó. Bom, gente. Já peguei as crianças. E agora? Eu vou finalizar com vocês esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui um pouco do nosso dia, da nossa rotina, tá bom? Terminei meu trabalho. São meio dia agora E meio dia e dez E agora eu vou pra casa Caçar alguma coisa pra comer Acho que eu não vou comer na rua hoje não Tô comendo muito na rua Mas acho que vou caçar Acho não, vou caçar alguma coisa pra comer E vou pra casa Espero muito que Deus tenha abençoado vocês de alguma maneira Nesse dia de hoje Que vocês estejam bem Tá bom? E é isso gente, até o próximo vídeo Um grande beijo Tchau Música 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 Música